Já tem sido comum acontecer em ocupações urbanas e rurais. A polícia é impressionante. Quando há alguma ocupação de terra ou de propriedade, se for fazendeiro rico, então, imediatamente a polícia comparece, já está lá alerta, vigilante. Nossa senhora, brota do chão. Para pobre chamar a polícia, só sou para apanhar. Negro, então, nem se fala. Mas, na hora que a gente rica, latifundiária, a polícia brota do chão, aparece e não sei de onde veio a polícia. Está lá no meio da roça, já tem a polícia lá. É engraçado isso. Isso é um assunto. Mas o que eu quero tratar, e fazer aqui uma denúncia, e estou apresentando amanhã, na Comissão de Direitos Humanos, um requerimento, é porque eles fizeram uma intervenção completamente desnecessária do ponto de vista de repressão, tirando essa questão do esburgo processório. Eram lá umas, entre 50 e 80 pessoas. O fato é que uma menina recebeu um tiro de bala de borracha na boca, uma menina de 14 anos, a queima-roupa, diz que, pelo que me chegou a denúncia, a dois metros de distância, o policial atirou com a bala de borracha na boca de uma menina de 14 anos. Não tem justificativa nenhuma. Não tem lógica tantos policiais treinados precisarem usar bala de borracha para uma desocupação de 50, 60, 70 pessoas. Qualquer com criança perto, qualquer comandante da Polícia Militar sabe que não é necessário fazer esse tipo de operação. A polícia podia retirá-los de forma muito diferente. Não precisa de utilização de bombas. Foi preso ontem Mário Campos e a Polícia Militar ficou com ele de 11h30, 5h30 da tarde. Se ele foi detido, seja lá por que motivo foi, e o motivo que disseram que fizeram a detenção dele é porque ele é comunista. Eu estou roubado, então, porque eu também sou... Diz que a Polícia Militar ficou rodando com ele, horas e horas, porque ele era comunista. Alegação de que ele era comunista. Agora, nós temos Polícia Militar ideológica para prender o comunista. Foi aparecer na Polícia Civil horas depois, isso é crime. A Polícia Militar não pode ficar rodando com os outros, apresentar na Polícia Civil horas que quer, não. Fez a detenção, tem que levar a Polícia Civil. Quem vai saber o que foi cometido e fazer análise é a Polícia Civil, não é a Polícia Militar, não. Então, está extrapolando das funções que teve. Não tem condições da Polícia Militar em Minas Gerais agindo dessa forma, não é a orientação do governador. Toda vez nós estamos tendo problema com a Polícia Militar sem a orientação do governador, mas é discutir com a Polícia Militar como que ela tem que interferir nesses procedimentos, que vão aumentar, pois a miséria está aumentando, vão aumentar os conflitos. Aumenta o conflito, dá tiro nas pessoas agora, queima a roupa. Então, a Polícia Militar tem que ter uma outra forma de intervenção, nós temos que discutir isso com a Polícia Militar.